Tenho TAG, não consigo ficar parada no trabalho, não imagino fazendo meditação. Adorei ela falar isso porque é bem comum imaginar-se impossível de meditar, especialmente na inquietação de quem tem TAG. Primeira coisa, a pergunta é se essa pessoa está se tratando, se não está, precisa tratar. A outra coisa é procurar, se for possível, para você reservar um tempo para, de fato, fazer um exercício aeróbico, associado a anaeróbico, o personal vai fazer isso, o educador físico vai te ajudar nisso, se você puder ter um profissional desse ao seu lado, mas essa inquietação, quando trata, associada a isso que eu estou falando, e, assim, três vezes por semana, no mínimo, fazer, de fato, isso de forma regular, essa inquietação costuma diminuir consideravelmente e você pode se sentir mais capaz de meditar, mas eu quero te dar uma notícia sobre isso. Meditação, existem diversos tipos e muitos pacientes de ansiedade não funcionam com esse tipo de meditação mais conhecida, né, da respiração e do sêntio que você está respirando e tudo. Eu sei que é o que mais as pessoas conhecem e é a principal ideia de meditação que se tem, mas alguns pacientes com transtornos de ansiedade não conseguem realmente meditar com alguns tipos de meditação. Nós vamos fazer aqui no canal, é um vídeo que está programado para a gente fazer meditação mindfulness, né, mas com objetos que é mais comum funcionar com pacientes com esse nível de inquietação. Então, eu quero dizer para você, não se sinta frustrada por não conseguir meditar, foi uma moça que me mandou, não se sinta frustrada porque pode acontecer de você não conseguir se a técnica não foi direcionada para o seu tipo de ansiedade, tá? Existem, inclusive, hoje protocolos só para pacientes com esse tipo de característica, tá? Então, não se frustre, mas também não desista, porque isso faz uma enorme diferença na sua vida, tá bom?